Quando a gente fala em renascimento do narcisismo, a gente está falando de uma projeção de pais narcisistas que projetam nos seus filhos o próprio narcisismo, né? Então, seria, por exemplo, uma mãe que toma o filho como um objeto, entre aspas, e esse filho precisa ser uma extensão dela, ele precisa ser aquilo que ela é, os valores que ela tem, ter a identidade que ela tem, os gostos que ela tem, e isso seria, então, um renascimento, é depositar no filho o próprio narcisismo. Melanie Klein entra com uma teoria muito interessante a gente lá pequeno, vamos imaginar o bebezinho no seio da mãe, todo confortável, e qualquer bebê vai se sentir muito desconfortável no momento em que a mãe se afasta, obviamente porque ele ainda não tem essa percepção da mãe ser o outro, né? Então, no momento em que a mãe se afasta, vai gerar certa revolta. Agora, nós podemos enxergar dois tipos que ela coloca pra gente, que seria o tipo depressivo, que o bebê chega um momento aonde, sim, ele sente raiva quando a mãe se afasta, ele não gosta, mas ele consegue percebendo com esses mecanismos que a mãe é um outro ser. Então, ele é um objeto, a mãe é outro objeto, certo? Aqui ele está se encaixando de uma forma mais normal, entre aspas. Agora, na posição esquizoparanóide, o que acontece? O bebê não tem essa revelação de que a mãe é um outro, então está tudo muito misturado, né? É como se o afastamento da mãe fosse o próprio afastamento dele, e isso vai influenciar essa pessoa pro resto da vida.